Música Há muitos anos eu estava de férias e fui procurar informações sobre a história de Araxá, como sempre fazia. Eu escrevia sobre a história da região para os jornais das cidades. Fui informado de que no pátio de carros da prefeitura havia um quartinho com documentos. O local era na avenida Vereador João Sena, do lado direito, logo depois do posto de gasolina da esquina. Para lá me dirigi. Algum funcionário confirmou e apontou para o quartinho. Fui até lá, empurrei a porta e tive um susto. O telhado ruíra sobre as prateleiras e a mesa, tudo molhado de chuva, sujo e incompleto abandono. Um grande descaso com a nossa história. Mesmo com o telhado em ordem, não era lugar para guardar documentos. Comecei a afastar telhas, ripas e caibros para lá e para cá, examinando papéis, pastas e livros. Deu muito trabalho e até escoriações. Mas juntei bastante coisa perto da porta. Entrei com o carro de Macharé, abri o porta-malas e coloquei os documentos para dentro. Ninguém me incomodou, entrei no carro e fui embora. Coloquei para secar na sombra os documentos e levei para São Paulo. Mandei restaurar alguns mapas e outros documentos, fiz cópias, guardei os originais e passei a estudar as cópias. Havia muita coisa valiosa, inclusive um importante mapa de 1908, o mais antigo de Araxá. Não sei o que aconteceu com todos os outros documentos que continuaram no quartinho sem telhado. Depois de algum tempo, alguém me telefonou, dizendo ser da prefeitura de Araxá, e que o prefeito falou para eu devolver os documentos. Eu disse que não devolveria, enquanto não existisse um local apropriado para guardá-los em segurança. E ficou por isso mesmo. Depois foi criada a Fundação Calmon Barreto, e entreguei todos os documentos e mapas que o retiraram e mais outros que eu possuía. Esse mapa é o mais antigo que se conhece de Araxá. Foi elaborado em 1908 para a implantação do sistema de abastecimento de água da cidade. Nele, vemos todas as casas da época, uma por uma. Temos até os nomes dos moradores de muitas delas. O original, que está na Fundação Cultural Calmon Barreto, tem qualidade melhor que essa cópia. Mas, para meu uso, fiz uma adaptação, equalizando a cor verde e colocando os nomes de época das ruas. Veja que eram apenas sete ruas, mas as transversais, em 1908. Não existia a Avenida Getúlio Vargas. Araxá acabava na rua São Miguel, atual capitão Isidro. A igreja matriz antiga era em frente onde hoje é o Bradesco. A matriz nova ainda não existia. A rua Boa Vista, atual Olegário Maciel, era residencial com algumas casas. O comércio era na rua do comércio, atual Franklin de Castro. O sistema de abastecimento de água foi implantado em 1909 pela Câmara Municipal de Araxá, cujo presidente era Franklin de Castro. Naquela época, a Câmara tinha as duas funções, legislativa e executiva. Só em 1915 ocorreria a separação, quando foi criada a Prefeitura. A água era captada na boca da mata, um pouco para a frente de onde hoje é o posto da polícia rodoviária, e vinha por gravidade. A altitude lá é cerca de 100 metros mais que o local da caixa d'água, onde hoje é a Copasa, no final da Avenida Senador Montandum. A captação deve ter sido feita das nascentes ou do Capivara ou do Ipirapitinga. Essa pesquisa está em aberto. Essa foto é da inauguração da caixa d'água, de onde era feita a distribuição por encanamento para a cidade. Antes desse melhoramento, as pessoas usavam água de cisternas ou do rego público, que fora feito em 1796. No final, o rego que servira tão bem no começo já estava em desuso, porque a água chegava à cidade sem condições de uso. A inauguração da caixa d'água foi uma grande festa com banda de música e discursos. O mapa de 1908 foi elaborado como parte do Plano de Abastecimento de Água para a Cidade e assinala cada casa que existia. Ele é esquematizado, mas pude produzir um real, transferindo as informações para outro mapa de 1938. Obtive, assim, um mapa real de 1908. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.